Música E aí pessoal! Estamos em mais um Baderna do Figuraça, certo? E é o Baderna feminino, novamente, falando que íamos voltar. E vou apresentar as nossas figuretes, né? Do meu lado aqui direito, a Gi. Oi! Do meu lado esquerdo, nossa amiga Jaque. E gente, uma convidada muito especial para esse vídeo. Uma diva. Uma diva, estonteante, sexy, popstar, Arihane. Oi, boa noite. Eu sou a Cíntia, eu sou irmã do Ari, eu sou irmã gêmea dele. E hoje, como é só mulheres, me convidaram. Então, estamos aí, né? Trazendo esse lado feminino, esse lado gostoso. Para vocês, colegas, migas, suas loucas. Raparei do escritor, não é. Então, gente, falando sobre o assunto de hoje, vamos falar sobre versões. Versões como assim, sabe aquele personagem seu de quadrinhos que você é mega fã e aí eles resolvem colocar para a tela, para o cinema, para a série? Então, é isso que a gente vai falar. Vamos falar das adaptações dos heróis, vilões, personagens em geral, quando eles vão para o cinema e aí eu começo perguntando, gente, para vocês, qual o motivo da versão do cinema ser, quando eles passam para o cinema, o personagem, normalmente uma versão mais simplificada ou bem diferente do original? Vocês acham assim que um personagem, quando ele vai para a tela, ele tem que ser exatamente igual àquele personagem do quadrinho, Gê? Você acha? Não acho que tem que ser exatamente igual no quesito caracterização, mas eu acho que personalidade e atitude, eu acho que sim. Então, meio a meio. Ele pode ter algumas adaptações, porque o cinema é diferente, porque você tem todo um outro lado, mas eu acho que assim, a atitude dele tem que ser um pouco fiel ao que é nas HQs, nos animes. Você fala mais de personalidade, então. O resto... É, eu acho que o resto você consegue abstrair ou pelo menos falar, putz, pode ser assim, vai, eu vou aceitar ele desse jeito. Certo. Jaque, o que você acha? Eu tenho a mesma opinião que a Gi. Na verdade, assim, eu não ligo se alterarem um pouco a roupa, ter uma cor de cadeira diferente, mas se manterem a personalidade, eu acho que é bem melhor do que mudar tudo, sabe? Por exemplo, a Electra... Electra? Electra. 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 Aquela louca ninja de vermelho. Com as aberturas. Hum, adoro. Zoaram bastante ela. Mas você tá falando do... Demolidor? É. Do seriado. É, não gostaram muito dela, né? É, falaram que ela era muito magra, disseram que como ela tem a sentença grega, aquela atriz não é, acho que é asiática, teve gente que falou isso. Teve bastante gente que ela mora. Só cortando, tem a Jessica Jones também, que na HQ é de um jeito e no seriado ela ficou totalmente diferente. E todo mundo gostou da aparência do seriado, então tem seus prós e contras, tem que ser pensado isso. Acho que a Jessica Jones é um bom motivo que mudou totalmente ali, todo mundo gostou. Você falou dela, daí ela é... É. Arihane, me diz por quê, hein? É sim. Por que que é sempre diferente? É Cíntia? É Cíntia, sim. Cíntia, me fala, por que que é tão diferente quando eles passam um personagem pra um cinema ou pra uma série, eles resolvem mudar tudo? Qual o problema de ser igual ao HQ? Então, acho que tem alguns aspectos, né? Primeiro, não dá pra ser 100% igual ao HQ, porque a HQ você tá falando de 70, 50, 40 anos de história. Agora é uma mídia diferente, te permite algumas coisas que o cinema não vai permitir. Eu acho que é um exercício válido, porque se você quer o cânone 100%, vai ler a porra do quadrinho. O filme é um exercício de imaginação. É uma adaptação. É, uma adaptação, não tem jeito. Quer um exemplo clássico, tipo todo mundo reclama, mas por exemplo, Sin City. É uma transposição, certo? Porra, o quadrinho é o filme, no 2 já ninguém gostou e é a mesma coisa, tá ligado? Cansa, porque você quer ver um negócio novo, é que, meu, é normal, o pessoal vai reclamar, sempre vai arrumar um jeito pra reclamar. Se você mudar completamente, é legal não, é que nem vocês duas citaram. Tem o cânone, você tem ali o guia, você tem que respeitar, mas é bacana a adaptação. Eu acho que se o cara é um pouco mais baixo, obrigado Darlene, se é um pouco mais, adoro cuidando da minha aparência, se o cara é um pouco mais baixo, eu acho que até algumas adaptações, por exemplo, o pessoal odeia o filme do Demolidor, ok. O rei do crime negro, eu achei foda, porque o Mike Clark Duncan é um puto ator, ficou bem, então não importa ter mudado isso ou mudar o uniforme, essa adaptação é boa, você vai aceitar numa boa, o problema é quando fazem lixo, pô, o Hugh Jackman, que te dá calafrios, se eu fizer assim, ó, de tão quente que ela fica, o cara tem 1,90 e pouco, bicho. 1,88. 1,88, delicioso, lindo, bom, mas não é esse o caso, né? E, porra, todo mundo gostou da adaptação, no geral, dele como Wolverine, então... Não, eu confesso que quando eu não saio o filme do Wolverine, que também é o meu personagem favorito, nas HQs, um dos, e aí falaram que era o Hugh Jackman, pô, mas alto, cara, nada a ver, mas é que a gente vê que, realmente, às vezes a aparência não é o que importa, porque ele conseguiu interpretar tão bem o canadense, teve a essência do personagem dos quadrinhos, que a altura ficou uma coisa bem relevante. E aí você aceita, é mais difícil quando é mal adaptado, entendeu? Tanto é que hoje em dia... Jessica Jones, que não parece, mas foi bem adaptado, a essência tá lá, então, porra, todo mundo gostou. Sim, sim. Hoje em dia, assim, eu não vejo outra pessoa fazendo Wolverine, que não seja o Hugh Jackman, entendeu, ele, assim, incorporou o mesmo personagem. Não dá pra esquecer. Não dá pra esquecer, porque foi ele. Que insisto. E o que? Algumas HQs trouxeram ele pras HQs, né, o traço do Rota, até o modo da... Porra, começou primeiro em Supremos, o Nick Fooley é o Samuel L. Jackson, né, e aí depois acabou indo pro cinema tudo. Então, assim, acaba dando uma interferência, porque incorpora tanto, você pega a porra do Tony Stark, hoje nos quadrinhos, é o Robert Downey Jr. Lindo também, né, maravilhoso. Adoro homem carnalha, capajécio. Ele não era assim. Não, então, era um pouco, mas assim, o do cinema, ele é extrapolado, entendeu? Sim. Ele não era tão insuportável nos quadrinhos, porque tudo bem, você pode assistir o filme e achar legal, mas pra você conviver com o Stark, você daria um murro na cara dele, tá ligado? Assim que ele saísse da armadura, você dava uma putovelada na boca dele. Não, seu baixola, você acha que você é quem? Então, nada contra pessoas baixas, viu? Gis. Obrigada. Não é que eu sou alta aqui. Mas, então, acho que tem isso, tá ligado? Tem personagens que acabam criando uma essência tão forte, tão foda, que vai, e aí suplanta o cânone e passa pro outro lado. E já, assim, ainda continuando nesse assunto, e com relação a uniformes, assim, as adaptações, assim, eu lembro, assim... Cara, é compreensível, não vai dar pra seguir muito fiel. Dependendo da roupa, não tem, é impossível até fazer. Não, assim, eu lembro que, primeiro, os X-Men, eles fizeram questão de, assim, as roupas, aquelas roupas coloridas que tinham nos quadrinhos, a gente não vai colocar no cinema. Fizeram aquele meio que, mais escuro, tipo, uns macacões, né, mais discreto, tal. Só que aí veio os filmes dos Vingadores e acabou com tudo. E acabou com tudo, entendeu? Acho que no começo, quando veio essa onda de filmes de super-horói, eu acho que eles tinham meio receio de colocar, passar os uniformes do mesmo jeito, justamente pra evitar as pessoas falarem, ah, mas, pô, você vai passar um negócio dos quadrinhos pra um filme, não vai ficar a mesma coisa, vai ficar ridículo. Não vai dar certo. Não vai dar certo, acho que ficaram meio com receio, mas aí... Assim, dependendo até, o pessoal pode ter falado, ah, muito colorido, coisinha de criança. Então, porque eu já tenho que ter melhor colorido. Inclusive, pode não ter funcionado, né, porque mesmo que os Vingadores tenham feito isso, você pega o Gavião Arqueiro, não tem nada a ver com o uniforme dele. Tudo bem, é do Ultimate, tá, inspirado no Ultimate, mas não daria pra você adaptar, aliás, eu acho foda o uniforme dele nos quadrinhos, no universo regular Marvel, mas ficaria um pouco complicado pra filme. Então, assim, acho que os X-Men meteram essa mala de, uh, somos motoqueiros loucos, foi pros quadrinhos. Foi pros quadrinhos, na época do Grant Morrison, na época do Frank Italy, e aí depois mudou de novo, pro filme funciona, pro quadrinho fica muito... É, eu também, eu acho que ainda você pode pegar um pouco, pode ser um pouco colorido, tudo bem, não tem problema, mas bem adaptado pro cinema, ou pra série de TV, entendeu? Dependendo, assim, do personagem, às vezes tem que fazer mesmo modificações. E, puxando o que você tava falando do Nick Fury, sobre aquele negócio bem polêmico de etnias, quando o personagem é de um jeito nos quadrinhos, e aí quando vai pra tela de cinema, pra série, é totalmente diferente. Queria saber de vocês, se vocês acham, assim, que realmente é uma influência muito grande. Vou dar um exemplo, que teve o maior alvoroço agora, não sei se você, da adaptação de Ghost in the Shell, que vai ter, o Hollywood vai fazer, que é um anime, né, japonês, E aí, o que eu falei, é um sucesso? É aquele posto de gasolina, não? É, não! Não é o fantasma do posto de gasolina, Ghost in the Shell. É, tem um Ayo Sasuke, assombra um posto lá. Não, não é esse não. Só que ele vira, eu fiz que achei estranho. Mas, então, vai fazer uma adaptação, que não é esse, tá, é um anime, um anime, e... Escalaram a Scarlett Johansson pra ser a personagem principal, que é a major Kuzanagi. Que, assim, se passa no Japão, obviamente ela é japonesa, e pegaram uma atriz caucasiana. E fez o milano maior regulista, achando que não estão respeitando a obra por causa disso. O que vocês acham desse negócio, assim, fala já aqui pra mim, esse negócio de etnia, assim, de mudar o personagem, o cara é branco, aí vai negro, ou então ao contrário, o cara é negro nos quadrinhos e fica asiático. Você acha que tem alguma influência que atrapalha, que... Cara, ó, vocês são prova de que parte japonesa ali é comigo. É, é verdade. Não tem como, a maior parte da minha coleção é disso. Eu gostei da Scarlett ali, naquele papel. Você gostou? Eu não, tipo, eu tenho que reclamar, mas eu também não tenho. Eu acho que ela vai fazer um puto no papel ali. Mas, realmente, podia não ter colocado alguém com a origem japonesa ali. Mas, eu acho que ela vai fazer um papel do cacete e vai calar a boca de todo mundo. Eu acho que aí entra um outro motivo de você ter a Scarlett ali, mas você já saber da atitude dela, de como ela atua, de como ela já é super respeitosa, aquela puta mulher, querendo ou não, né? Mulherão. Mulherão, né? Mais ou menos, né? Ela anda meio estranha. Aí você arrisca com uma atriz japonesa, não tô dizendo que não são boas, mas que talvez não tivesse a grandiosidade, vai, da Scarlett. Eu acho que fica meio nessa coisa de, ah, não, vamos colocar alguém mais famoso pra chamar atenção de outras partes. Eu também acho que é isso. Então, ficar naquela, gosto, não gosto, 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 vai ficar naquela, vai ficar igual adaptação. Se for boa... Eu acho que se colocasse uma atriz que é mais apagadinha japonesa, nem iam dar bola pro filme. Mas aí eu acho que também não chama a galera que não conhece. Igual, eu não sou tão fã de anime, assisto anime por causa de duas pessoas, uma é o Vini e uma é você, pra conhecer esse mundo, porque assim, eu não sou fã, não entendo muito, e eu acho que eu assistiria o filme por causa da Scarlett. Por causa da Scarlett. Pra chamar público. Pra chamar público. É outro tipo de público. Então tem que ter um chamariz ali a mais. Aí eu acho que já entra marketing, já entra toda uma coisa diferente. Cíntia, e aí? O que você acha? Isso é problema? Não tem problema? Depende do personagem? Na minha visão, quando é um problema, tá? Por exemplo, eu vou usar agora de novo o exemplo do Mike Clark Duncan. Ah, certo. O rei do crime. É verossímil que ele seja um cara negro? Lógico. Tá ligado? Pode ser. Agora, daria pra fazer, deixa eu pegar aqui um personagem que não daria, por exemplo, pra ser oriental. Daria pro Thor ser oriental? Não. Tá ligado? Não faz sentido. Ele é da mitologia nórdica. Mas aí no filme eles colocaram. Colocaram o Idris Elba e tudo mais. Colocaram o japonês lá pra fazer o Logun. Mas assim, o Thor seria uma descaracterização muito grande. Então não dá. Depende do personagem, você pode fazer isso. É possível. Entendeu? Tem personagem que não dá. Então dá pro T'Challa ser um alemão? Dá pro T'Challa ser um japa? Não dá. Por quê? Porque tem um contexto. É Wakanda. Dá pro Namor ser um japa? Dá. Se ele for um híbrido? Dá. Dá pra ele ser um alemão? Dá. Se ele for um híbrido? Então é isso. Quando a essência do personagem... Fecha. Mesma coisa que você colocar o Demolidor sem ser cego. Não dá. Mas o Demolidor pode ser de qualquer etnia. Pode. Então assim, depende do que você tá mexendo no personagem. Aquilo é possível? Então acho que a gente aceita melhor. O Toche Humana, muita gente reclamou. Reclamaram demais. A sua era adotiva. Então entrou num contexto. Ah, mas isso deu uma confusão porque ninguém aceitava. Mas aquilo, se o filme for bom, não foi o caso. Disseram que era pra preencher cota. Mal comentário era assim. Eu acho que às vezes... Eu acho uma bobagem isso. Eu acho uma bobagem. Eu também acho, mas... Cara, todo mundo vai assistir. Tem que parar de frescura e de preciosismo. Ninguém vai assistir porque o intérprete ou é negro ou é branco. Todo mundo vai assistir. O querer assistir filme não impede... Meu, você pode ser homem, mulher, de qualquer país. Você quer assistir o filme. Então assim, às vezes as pessoas querem agregar isso, um negócio que não tem. Aí começa o bafo... A gente vive numa época que todo mundo tem acesso a informação. Mas nem todo mundo tem alguma coisa legal pra dizer, entendeu? Entendi. Então às vezes falam merda demais. Então tudo tem que criar confusão. Meu, vai assistir o filme. Esse filme foi legal. Bacana. Eu quero que se foda. Se é japa. Se é alemão. Se é negão. Aliás, negão eu gosto no outro momento. Eu quero que se foda, tá ligado? Eu quero que seja um bom filme. Eu quero que tenha respeito. Pela essência do personagem. Foi. E o resto é bobagem. É perder tempo com besteira. Mas assim, eu acho que é válido sim. Dependendo... Desde que tenha uma justificativa legal. Concordo. Que sirva a história. Serviu a história, tá ótimo. Tá. Agora vamos falar assim. Eu quero que vocês, cada uma, me fale pra vocês as melhores adaptações e as piores. As melhores e as piores que vocês acharam no cinema ou na série, anime, seja o que for, né? Que foi só pensar. Vai pensar? Então eu vou passar pra Cíntia. Cíntia. Fala pra Cíntia. Fala pra mim a sua melhor adaptação e a pior. Eu vou usar duas, tá? A melhor adaptação em desenho, Batman e Mated Series. É tipo... É absurdo. Acho que nada vai ser superado. E em filme... É, e pra filme? Pra filme? A melhor adaptação... O personagem é Sin City. Ó, eu vou dizer assim... É que assim, ó. A melhor adaptação pra mim não é necessariamente a mais fiel. Ah, sim, sim. Com certeza. A mais fiel, vou falar 300 e Sin City. Pronto. Uhum. A melhor adaptação em que a gente possa me xingar, inclusive não estava mais cedo falando disso. Pra mim a melhor adaptação é V de Vingança. Que pegou uma história, que é arrastada, que em certo momento ela se torna um pouco chata e se transformou num filme super dinâmico. Então pra mim a melhor adaptação que logrou mais sucesso no sentido de tipo, porra, pegar um produto e transformar em algo legal, nesse caso na minha humilde opinião até melhor, é V de Vingança. Mas o personagem mesmo, o cara que fazia o... Sim, porque é uma máscara, né? Ele tá com uma máscara, ele não aparece, né? Agora você quer saber em personagem? É, em personagem. Puta, aí eu vou ter que... De todos os... De todos os filmes, eu acho que chega a ser difícil. É, mas eu vou ter que falar que é a porra do Robert Downey Jr, mano. Do Homem de Ferro? É mesmo? É, ele... É verdade. É que a vida do Tony Stark, de uma certa forma, é tão parecida com a dele que tipo, ficou fácil, né? Ficou fácil. É, tanto é que todo filme que ele faz, filme diferente, ele faz igual... É tipo o seu Tom Mello, né, mano? É sempre o mesmo, né? Igualzinho. Ah, quer também. Jack, eu posso falar... Ah, não, desculpa. E a pior? Pior? Vamos lá, pior. Pior. Deixa eu me atrumar aqui. Pior, puta, o Hal Jordan do Ryan Reynolds é muito ruim, velho. É verdade. Ele não parece Hal Jordan, ele é meio Guy Gardner... E o pior é que o uniforme é fiel, né? É, mas assim, a essência do personagem não é boa. O Hal é um cara mais cascudão. Entendi. Eu achei o Ryan Reynolds perfeito como Deadpool e péssimo como Mantana Verde. Beleza. Mas eles fazem a tiradinha no filme. É, é. Olha o spoiler. Jack, e aí? O que você acha melhor e o pior? Então, melhor assim... Eu tentei lembrar de vários, mas não consegui lembrar exatamente de um assim que... Oh, meu Deus. Eu gostei bastante dos Jogos Vorazes. Ah, eu cheguei a ler os livros. Os livros... Eu sei que assim, teve bastante gente que reclamou porque nos livros fala que a Katniss é bem magrinha, que a Jennifer tava muito gorda pro papel. Nossa, ela tava tão gorda. Queria ser gorda, que nem ela. Eu gostei assim. Calor. E fora aqui. Demais. Foi um calor aqui. Depois que o Jadson chegou nesse lugar. Um beijo pro Jadson. Vai, fala. Calor, né gente? E a pior? Eu te amo. A melhor você acha que é a de Jogos Vorazes. E a pior, assim? A pior, eu acho uma bosta. Nossa. A bosta! Meu Deus. Dá muita gente encher a cara do produtor, sei lá. Quem é? Qual que é? Avatar. Avatar? Avatar era do menininho do ar. Ah, sim, sim. Puta que pariu. Eu já tava achando que era o outro. Não, aquilo é ótimo. O Avatar do M. Night, chama a lã. É o do... Mestre do ar. Isso. Meu Deus do céu. É o pior filme que eu assisti na minha vida. Ai... Sério? Eu achei que tava bem parecido com o personagem e tal, mas... Não, não, não. O Menininho tá perfeito. Agora, todo o resto do filme é um cocô. Ah, tá cagado, né? Não, gente. Eles conseguiram um Aang perfeito. O Aang é lindo, é lindinho. O Menininho interpreta bem. Ele ficou direitinho o Aang. Mas o resto do filme é um cocô. É o pior pra mim. Tá bom. Já pensou? Já. Diga aí. Fala o seu personagem, o personagem que você foi melhor adaptado e o pior. Vou dar um que eu aprendi a gostar faz uns dois anos, que foi o Hobbit. Que depois de aprender um pouco, acho que é um dos personagens que eu mais gosto. Ali o filme, acho que seguiu bastante. Deixa eu pensar. O melhor personagem é o Smog. Pode ser? Pode. É o melhor ali de... Não, sem problema. Claro. Sem tirar nem pôr. E o pior? Que pena. Cara, o pior pra mim... Deixa eu pensar, cara. Eu não tenho um... Assim... Que eu odeie, não. Não? Não tem? Não. Fico sem esse. Tudo bem. E você? Ah, então. É, faltou eu. Não, assim... A Lu não fala. Ela perguntou tudo. Não, mas não fala. Não, eu vou falar o meu também. Eu também tenho minha opinião. Então, o melhor personagem... O pior personagem... Vou começar pelo pior. Que eu achei, assim, que foi um tiro no meu coração. Foi a Jean Grey dos X-Men. A Frank Jensen. Porque eu sou fã da personagem. E, assim... Eu achei muito... Muito cagada a... Ah, eu gostei. Não, eu gostei. Não, primeiro porque ela não parece ruiva de... Assim, tudo bem. Não precisava ser uma ruiva natural. Mas que, pelo menos, na hora de pintar o cabelo, que fosse uma coisa mais... Né? Verossímil. Não gostei. E outra que ela era muito velha. Entendeu? Não curti ela como Jean Grey. Alguma coisa contra mulheres velhas? E ruivas? Não, não. Nenhum. Claro que não. Eu só tô falando que a Jean, eu não gostei dela como Jean Grey. E o melhor, apesar de não ser fã, assim, da história, é do filme do Watchmen, que é a espectral. Porque, assim, eu li e o Watchmen achei, tanto com relação ao uniforme, ela é super fiel, como também os trejeitos dela e o jeito. Eu achei, assim, a melhor adaptação de personagem de... vai, do quadrinho pra... O Watchmen é bem adaptado pra caramba. Pro cinema, apesar de ser do Zack Snyder, mas, enfim, né? Pobre o Zack Snyder. Coitado. Não compreendido. Bom, então, gente, acho que a gente... Eu acho que a gente... Eu acho que a gente... Olha, é sério. Eu queria muito. Eu dei. Falar muito, assim, uns 20, 30 minutos, mas aí o nosso pobre editor ia ter muito trabalho, tadinho. Ele tá chorando aqui. Ele já tá gritando atrás da câmera. Ele já tá chorando. Ele já tá... Ele já tá assim, ó. Vermelho. Então, a gente vai ter que encerrar novamente esse Baderna. Mas, gente, vou agradecer as figurex, né? A Gi, obrigada. A Gi. Tem merchan hoje, Gi? Não, não tem merchan, não. Não tem merchan, não? Sério? Nem no Facebook, nada? Tá bom, então. Mas também não. Já que não tem merchan nem no Tamachi lá do seu marido, que participa, nada? Também. Tem o Tamachi. Brasil, né? Tamachi Brasil. Lá no Facebook. Tem merchan. Tem merchan? Tem. Cíntia, qual o seu merchan? Mercearia do Zé Candinho, lá de Osasco. O Poço do Zé, Zé Coitado. Banguela, Figueira, Marmita e Fivella, que são os malucos lá da Quebrada de Osasco também. Um beijo. A Cíntia ama vocês. Cíntia, obrigada, viu? Imagina, é um prazer. Espero que você participe mais. Minha agenda é lotada, nem sempre vou poder estar aqui, mas é um prazer. Mas é uma honra. Como é o nome do canal mesmo, de vocês? Figuraças. Isso. Figuraças. Então, gente, acessa, tá? Acessa lá no Facebook. A gente fala de tudo. E acompanha essas meninas ótimas. Lembre-se, todos os assuntos de nerds em geral, menos pornô, tá? Isso não tem. E Futanari. E Futanari. Beleza? Tchau, até a próxima.